Qual foi a coisa mais idiota que você fez enquanto estava bêbado? Já corri comendo dos ETs, era eu correndo e gritando para meus primos fugirem comigo. Outra vez eu quis descer o morro igual os teletubbies rolando. Alta perguntou aqui o que você tomou, eu também quero. Cerveja, nem te conto o que acontece quando eu bebo e pior. Para uma festa, bebi horrores e passei mal e vomitava. Até os seguranças me darem água e refri. E eu bêbada achando que estava cuidando de uma menina que estava lá e a bêbada era eu. No fim, o pai de um conhecido nos levou para casa porque nem dinheiro para voltar a gente tinha. Tem uns flashes da volta, o senhor ri e eu chorava. Enfim, fiasco. O bom é que nem lembro de tudo. Sempre tem, né gente? Nem dinheiro para voltar, a gente tem, mas a gente fica bêbado na festa. Fui para uma festa, bebi muito, tirei o salto para dançar, cortei o pé em uma garrafa e fui para o U para levar pontos, detalhe, a enfermeira era minha irmã. Fui para um bar com o meu amigo, chegando lá, todas as bebidas estavam em promoção porque ia fechar, bebi todas. Finalizei com um shot de tequila, acordei no outro dia com o meu amigo me contando que eu deitei no meio da rua e tentei abrir o portão de casa com o meu carregador. Tequila nunca mais. Eu tenho pavor de tequila, gente. Sábado eu tomei. Encontrei uma folha seca no chão e comecei a chorar porque a folha estava morta. Tempo de tequila! Arrega para tequila! Tchau, tchau!